Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu venho com mais uma videoaula aqui para o nosso canal e na videoaula de hoje eu vou ensinar a vocês como personalizar rótulos para pastilha tic tac essa pastilha bem famosinha que a criançada adora e os adultos também fica super bonitinho para você utilizar nas festas hoje nós vamos trabalhar aqui o tema safari que eu acho lindo e é um rótulo que quando você for fazer a impressão não vai gastar tanto material porque é um rótulo pequeno então em uma folha A4 você consegue imprimir bastante sendo assim você não vai gastar muito material e o custo vai ser bem baixinho e vai dar um toque todo especial na festinha de vocês então eu aconselho você que quer aprender a fazer personalizado e assistir esse vídeo até o final porque está muito legal a videoaula de hoje bom pessoal, eu já separei aqui em uma pastinha todos os papéis, elementos e também o molde que eu preciso para desenvolver essa arte e aqui ó, está tudo separadinho aqui, bonitinho e o primeiro passo de tudo, eu vou abrir né eu vou abrir aqui a arte porque eu vou recriar ela para vocês porque eu já havia feito ela, eu vou recriar então eu vou me guiar por ela aqui eu vou deixar ela aqui do ladinho agora o primeiro passo de tudo para você começar aí a desenvolver a arte é abrir o molde após abrir o molde nós vamos utilizar aqui ó, nessa paleta de ferramentas aqui do lado nós vamos utilizar a ferramenta borracha mágica eu vou selecionar aqui a ferramenta borracha mágica e vou dar alguns cliques aqui para deixar o meu molde com fundo transparente na sequência, repare que as linhas aqui, as linhas de corte está na cor preta eu quero suavizar essas linhas então eu vou utilizar aqui no meu teclado o comando CTRL U e vou trabalhar a luminosidade aqui dessas linhas, tá eu vou deixar 70 vou dar um OK para aplicar prontinho e o próximo passo é abrir o papel de fundo que é esse aqui ó esse papel aqui então eu vou lá na minha pastinha que eu já estou com meu papel separado e vou abrir o meu papel prontinho feito isso eu vou arrastar e jogar aqui dentro do meu molde esse papel arrastei, joguei o próximo passo eu vou dar o comando CTRL T para poder ajustar aqui esse papel que eu preciso deixar ele com as mesmas medidas do papel que eu utilizei lá na minha haste que já está prontinha tá então eu usei o comando CTRL T agora eu vou abrir aqui a minha paleta de ferramentas aqui do lado que eu fechei sem querer eu vou vir aqui na janela e vou abrir aqui camadas prontinho feito isso eu vou inverter aqui porque eu preciso jogar o meu papel atrás do meu molde então eu vou pegar a camada zero que é a camada do molde e vou jogar para cima do meu papel prontinho repare que agora o meu papel está dentro do molde eu vou fechar esse papel aqui porque eu não preciso mais dele prontinho e na sequência eu vou abrir outro papel que pode ser esse ou esse aqui tá vamos escolher aqui agora então eu vou vir aqui em arquivo abrir vou selecionar aqui esse papel que é o papel de oncinha né e vou clicar em abrir eu vou seguir o mesmo passo que é jogar esse papel aqui dentro do molde tá vou clicar joguei prontinho eu vou fechar esse papel aqui porque eu já joguei ele aqui dentro então eu não preciso mais dele eu vou fechar e vou inverter essa camada eu vou jogar novamente a camada zero aqui em cima da camada dois agora eu vou vir com esse papel e vou colocar ele aqui porque eu quero que fique exatamente igual a essa arte aqui que está aqui do lado então eu vou colocar esse papel aqui vou vir aqui na minha paleta de camadas vou dar dois cliques com o lado esquerdo do mouse vou clicar em traçado vou deixar aqui o traçado aqui com com 16 vou selecionar a cor aqui do papel mesmo vou dar um ok vou colocar aqui sombra projetada vou colocar o tamanho da sombra com 51 vou dar um ok pra aplicar prontinho em seguida eu quero colocar esse mesmo papel que eu coloquei aqui eu preciso colocar ele aqui embaixo como vocês podem ver aqui na arte então eu vou duplicar essa camada que é a camada dois e vou arrastar essa camada aqui pra parte de baixo prontinho agora o próximo passo é abrir esse outro papel aqui que já está dentro da minha pastinha também aqui selecionei e cliquei em abrir vou jogar novamente aqui dentro do meu molde com o comando ctrl t eu vou ajustar a medida desse papel prontinho prontinho eu não preciso mais desse papel então eu vou fechar ele vamos visualizar a arte aqui do lado pra ver se está ficando igual e está igual até agora e o próximo passo é abrir um desses elementos que está aqui em cima dos papéis o próximo passo aqui agora é abrir o logo da pastilha então eu já salvei aqui dentro da minha pastinha também eu vou clicar em abrir vou arrastar e vou jogar aqui dentro vou fechar porque eu não preciso mais prontinho e agora eu vou abrir esse elemento coqueiro vou selecionar aqui esse papel porque eu quero que o coqueiro fique aqui em cima desse papel então eu vou selecionar a camada 2 vou clicar no elemento coqueiro vou arrastar e vou jogar aqui dentro prontinho e vou fechar agora e assim a gente vai fazer com o restante dos elementos eu vou dar uma aceleradinha no vídeo pra não ficar tão cansativo e na hora que for pra colocar aqui o nome da criança eu volto pra explicar direitinho pra vocês, tá? então vamos lá e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal